O cara manda um O. Agora ou ele vai matar, que eu sou Smurf, ou ele vai acabar comigo. This is my 30 year. So, I think, 2020. Será que tá certo eu falar What's your pick, Elo? Tá certo falar assim, galera? Perguntar o Elo máximo dele? Ah, eu não vou botar porra, caralho. Também eu tô falando no chat, eu não tô escrevendo na redação, galera. Precisa corrigir a pontuação. Ah, mandei. Foda-se. D3. So, you are Smurfing. Right? Ah, agora eu cutuquei. Agora eu cutuquei. O cara falou que já pegou D3 e tá no platina. No, I dropped back down because I suck. Ih, o cara suck, hein, rapaziada. Eita. You're fine. I will help you. Você é a piada aqui. Hello, guys. I'm back. Streaming English because it improves the language. All right? Slice the prime. Thank you, guys. E aí, quem entendeu o que eu disse? Easy. What? Okay. Ah, tá Tony. Closer. Yeah. C Forest. Ae. No, no. Now. No. No. I'm not. No. o time deu merda em aí deu merda ou quase que eu matei o salas mano me sinto abalado aqui isa man i want the world in my head i hate the bitch but i stand in california caralho mano fodeu guys calm down remember i carry you carai meu do já chamou na xix ali obrigado porra e foi foda caralho foi beitadinho caralho todos batreza é e aí e aí tomou belai Efe, 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 efe Efe, efe, efe Vamos dar um joia pro meu Du Cadê a porra do Twitch, velho? Efe, efe Coitado do meu amigo, ele pagou a conta Rippei de debil My Universe Ah, tá tirando aqui só porque eu fiquei invisível e saiu meu bichinho Cara, esse patch na jungle foi a maior meme que já fizeram Efe, me mati Merda Porra, trolei Efe 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 Eu vou dar uma interroga pro cara Tinha gap Ah Gigi Vamos ver o que o gringo vai ter a falar Eu vou, eu vou fazer ambos, a próxima temporada é sua Yeah! Isso é o que eu estou falando Sobre